Hora de dormir Olá, crianças! Estamos nos preparando para mais uma Hora de Dormir. Mas antes, vamos fazer um checklist para ver se você está pronto. Vamos lá? Você já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou o pijama? Hum, se ainda faltou alguma coisa, dá um pause no vídeo que eu espero você. Pronto? Agora vamos lá! 6 de maio e o título do nosso Devocional de hoje é O Bom Pastor. Quando sua mãe chama, você vai até onde ela está? Você reconhece a voz dela, não é mesmo? Quando o pastor, como o Vitor, chama suas ovelhas, elas vão até ele, porque conhecem a sua voz. A ovelha sabe que o pastor as ama e cuida delas. A Bíblia diz que Jesus é o nosso bom pastor. Jesus nos ama e cuida de nós. Você pode aprender mais a respeito do nosso pastor lendo na Bíblia as histórias sobre Jesus. Repitam comigo o versículo de hoje. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10, 14 Agora vamos orar? Querido Senhor Jesus, o melhor para todos nós é que seja nosso pastor e que ouçamos a sua voz. Agora você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. Boa noite.